Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Paulo Ferreira Recomenda. E hoje, gente, eu vou falar um pouquinho de uma ferramenta muito interessante para você que quer uma maneira melhor de gerenciar as suas postagens nas redes sociais. Se você é um escritório de engenharia ou de arquitetura, é extremamente importante que você esteja em contato com os seus potenciais clientes ou sua audiência ali. Então, você está sempre postando um vídeo, conteúdo, aquelas imagens que geralmente o pessoal gosta muito de postar, com dicas de arquitetura, de engenharia. Se você é um escritório de arquitetura, você vai ter ali seus projetos. Então, você vai postar renderizações, postar imagens, fotografias do projeto finalizado. Você é engenheiro também, né? E aí, o que acontece? É, digamos que você está postando todo dia e aí você tem que estar parando todos os dias para postar. Parece uma besteira, você vai demorar o quê? Dez minutos, cinco minutos para postar? É, mas aí você tem muito risco de esquecer. Você tem o risco de, é, basicamente esquecer, de não postar na mesma hora, se você quiser estar postando na mesma hora. E hoje eu quero te mostrar uma ferramenta para você automatizar isso, tá? E o melhor é que essa ferramenta, ela não é paga e ela é direta, e ela é do próprio Facebook, tá? Ela é do próprio Facebook e é uma ferramenta para você postar, é, para você agendar postagens tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, deixa eu abrir aqui meu browser. Aí no link, aí na descrição eu vou colocar o link, é justamente o estúdio de criação, tá? E aí eu vou clicar aqui em entrar com o Facebook, aí eu vou entrar aqui, meus dados já estão aqui, então eu vou clicar em entrar. E aí ele vai ter duas abas, tá? Ele vai ter aqui a aba página inicial do Facebook, e se você clicar aqui em cima, você vai ter no Instagram. Então a gente vai, a gente vai, a gente vai colocar uma publicação no Instagram agora, tá? E aí eu vou colocar um carrossel, então você vê aqui, olha, que você tem, você pode ver os carrosséis do seu perfil, você pode ver as fotos, você pode ver IGTV, então enfim, os vídeos. Aí para criar uma publicação no Instagram é muito fácil, eu venho aqui clicar, criar a publicação, eu vou colocar aqui Feed, e aí olha que legal. E aí agora, aqui eu vou criar minha legenda. Uma coisa interessante, gente, o Instagram ele tem um problema muito grande quando você vai digitar, às vezes você pula uma linha lá no celular e às vezes ele fica tudo junto, tá? Aqui, o que você digitar e pular uma linha aqui normal, ele vai ficar tudo certinho lá, sem você precisar colocar aquele ponto nos espaços, que eu acho horrível, tá? Então primeiramente eu vou clicar aqui em adicionar conteúdo, e aí eu vou clicar aqui do carregamento de arquivos, e aí galera, eu vou, eu já coloquei aqui um carrossel, que eu vou postar agora, exatamente agora, no meu perfil do Instagram. Eu vou selecionar todo mundo aqui e vou clicar em abrir. E aí ele já colocou aqui o meu, é, minha postagem, beleza? Agora eu vou colocar aqui, é, se você não está produzindo conteúdo, você está perdendo uma grande oportunidade de atingir potenciais clientes para seu escritório, seu escritório de arquitetura e engenharia. Beleza, vou só digitar isso aqui, tá? E aí eu coloquei aqui o meu conteúdo, pode ser vídeo, tá gente? Se você tiver um carrossel que você tem imagens e vídeos, vocês postam. E aqui embaixo, se você quiser publicar a mesma coisa no Facebook, é só você clicar aqui, olha. E aí uma coisa que você tem que se ligar. Para você, para você agendar no Facebook e no Instagram é diferente, você tem que fazer a mesma coisa em dois lugares. Então, por exemplo, aqui no Facebook eu clico aqui e vou aqui em programar. E aí eu escolho minha data, eu escolho meu dia e minha hora, beleza? Eu não vou publicar no Facebook. E aí o que vai acontecer aqui embaixo? Eu posso, isso aqui é no Instagram, eu posso vir aqui em programar também. E a mesma coisa, aí eu escolho o dia e a hora para essa publicação. E se eu não quiser, se eu quiser postar na hora, eu simplesmente venho aqui publicar agora e clico em publicar. O interessante é que muitas vezes, pelo aplicativo, se eu não estou enganado hoje, pelo aplicativo do Instagram, você consegue postar um IGTV pelo site lá, instagram.com, né? Porém, você não consegue postar isso aqui. Você não consegue postar um carro-céu, você não consegue. Então, assim, isso aqui é bem interessante para você fazer isso, tá? Deixa eu digitar mais uma coisa aqui para mostrar para vocês que vocês têm esse... Vocês acabam com esse problema de espaço, tá? Então, produzir conteúdo é uma forma de gerar valor para o mercado e de se tornar referência, referência, o que você faz. Certo. Mas, pronto, coloquei. Então, coloquei dois parágrafos aí, mais ou menos. E aí, o que é que vai acontecer agora? Eu vou publicar agora. Eu vou clicar aqui em publicar. E aí, sua publicação está sendo processada no Instagram, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar aqui no Instagram. E a gente... Olha, sua publicação foi feita. Então, eu vou vir aqui, olha. Já postei, tá? Deixa eu vir aqui no meu perfil. Já postei o negócio, tá? Aí, quando eu clicar aqui, vai ter o meu carro-céu. Olha aí que legal. Na ordem que eu coloquei lá. E olha, eu não tenho aquele problema de ponto, tá? Eu não tenho aquele problema de ponto. Ficou tudo certinho do jeito que eu quero. Beleza? Então, é isso, galera. Espero que essa dica aí tenha gerado valor de alguma maneira. E vamos embora começar a produzir conteúdo. Beleza?